E olha só gente, paraenses e turistas de outros estados prestigiam o Arraial do Caeté no município de Bragança, nordeste paraense. Vamos conferir? A festa Bragantina é bastante conhecida e ocorre desde 1988. Hoje no palco da cultura popular, a programação começa às 7 horas com muito carimbó. Em seguida tem boi-bombado a pérola do Caeté e depois várias quadrilhas juninas. Já no palco show, o público vai conferir a partir das 23 horas DJ Lucas Treck e depois os cantores Fabi Lezize e Berg Rabelo. A festa junina em Bragança vai até domingo dia 9 e é de graça.